Mais três sortudos saíram sorrindo à toa no último sorteio do grupo de amigos da Fluvimar Barcos realizado no salão da própria empresa nesta última sexta-feira e mais uma vez foi um grande sucesso os convidados e membros do grupo saborearam um delicioso coquetel e desfrutaram de um momento de pura descontração ao acompanhar o sorteio Agora é hora de saber quem foram os contemplados do mês de agosto Fala aí Júnior O contemplado do quinto grupo foi a Pedra 3, a Dilson Slovic de São Miguel do Iguaçu O contemplado do sexto grupo é a Pedra 247, Fábio Inácio de Curitiba E lembrando que o sétimo grupo aqui, mais um de Curitiba, Pedra 192 Luiz Antônio Miero de São José dos Pinhais, ali perto de Curitiba, região metropolitana Queria lembrar a todos vocês que em breve nós estamos abrindo o oitavo grupo de amigos Acredito que mais um mês, um mês e meio no máximo já vai estar disponível no site e já estamos vendendo algumas pedras na loja Se você quiser só fazer uma visita, acessar o nosso site www.fluvimar.com.br Fazer um tour virtual porque Fluvimar, esse é o barco, resta a história de pescador